Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação. O ministro Aluísio Mercadante concede entrevista coletiva à imprensa. O ministro deve falar, entre outros assuntos, sobre o sistema de seleção unificado, SISU. O prazo para inscrição se encerra hoje. Vamos acompanhar. ...relacionado ao valor do piso salarial dos professores da rede pública brasileira. Nós temos uma lei cujo artigo 5º, que é a Lei nº 11.068, de 2008, prevê que o piso salarial seja calculado por um critério estabelecido também no âmbito dessa lei, que é o valor aluno-ano referente aos anos iniciais do ensino fundamental dos recursos do Fundeb. Então, esse parâmetro é calculado com os dados que o Ministério da Educação apresenta a partir do censo escolar e do valor da evolução do Fundeb, e o cálculo do índice é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Então, a lei estabelece os critérios e a Secretaria do Tesouro Nacional é quem faz o cálculo. A lei estabelece também a obrigatoriedade do Ministério da Educação publicar um aviso no mês de janeiro, até o final do mês, com o valor do índice de cada ano. Bom, qual é o histórico que nós temos desta lei? Ela tem permitido um crescimento significativo do valor real do piso salarial dos professores. A verdade é que nós herdamos salários muito baixos para os professores do Brasil. Ao longo da história do Brasil, essa é uma categoria que foi pouco prestigiada e valorizada na sua remuneração. Essa lei tenta corrigir essa distorção e o Congresso Nacional votou uma nova lei, que é o Plano Nacional de Educação, que, na sua meta 17, estabelece que, num prazo de 10 anos, nós teríamos que ter um valor do salário dos professores equivalente ao valor salarial de profissões semelhantes. E ainda uma grande defasagem, os estudos mostram aí, alguma coisa em torno de 57% é hoje o valor da remuneração dos professores. Do que é o valor médio das diversas profissões equivalentes no mercado de trabalho? 57%, pouco mais da metade. Do que recebe um profissional com a mesma formação, trabalhando em outra atividade. Então, eu diria que há uma grande convergência entre analistas, estudiosos, que o salário e as experiências internacionais, sobretudo, que o salário do professor é um dos instrumentos de atração de bons profissionais para a categoria. Para a gente ter bons profissionais na sala de aula, nós precisaremos, no Brasil, ao longo dos anos, melhorar a remuneração dos professores. Bom, desde quando a lei começa a ter vigência, de 2009 a 2015, nós tivemos um crescimento real dos salários, portanto, acima da inflação, crescimento real, acima da inflação, para o piso salarial dos professores, de 46,05%. Seguramente, foi um dos melhores crescimentos salariais entre os pisos profissionais, para todas as categorias, do setor privado ou do setor público. Foi um forte crescimento sustentável do valor do piso salarial dos professores. Um crescimento, além da inflação, de 46,05%. Então, o salário, com esse crescimento salarial, os professores têm defendido com muito empenho a continuidade dessa política. sobretudo, suas entidades de representação sindical. Agora, há um reconhecimento, que eu diria hoje também muito convergente, entre os gestores, governadores e prefeitos, que a receita dos municípios, dos estados, não tem crescido na mesma velocidade. Portanto, em muitos estados, em alguns estados, eu diria, em muitos municípios, o crescimento da receita não tem sido acompanhado pela mesma velocidade do crescimento real dos salários dos professores. Isso tem gerado fortes conflitos sindicais, greves prolongadas, disputas judiciais, que, evidentemente, não contribuem para a qualidade da educação do Brasil. Nós recebemos essas manifestações de governadores e prefeitos ao longo dos últimos anos, o MEC. Reconhecendo isto, nós constituímos o Fórum de Acompanhamento do Piso Salarial e da carreira docente, para acompanhar uma das metas do PNE, que é a meta 17. É uma das estratégias da meta 17, que é aquela que eu mencionei, de crescimento do salário real. Quando nós instalamos o Fórum, assim que eu retornei ao Ministério, e o Governador Binho é o coordenador, vocês se lembram que os representantes dos estados do Concede manifestaram a necessidade de alteração desta lei e, de forma, eu diria, não com as mesmas propostas, mas na mesma direção, igualmente, os representantes dos municípios. Manifestações semelhantes nós já tínhamos recebido por carta dos governadores, propondo alteração na lei do piso. O Conselho dos Secretários da Fazenda, o CONFAS, propunha, em nome dos governadores, que a Câmara dos Deputados concluísse a votação de um projeto de lei que já tinha sido votado na Câmara, no Senado, e voltou para uma comissão da Câmara, que era conclusiva a votação, mas houve recurso ao plenário. O que diz aquele projeto? Diz que o piso será reajustado pela reposição da inflação. O Congresso, até hoje, não votou, não alterou a lei. A lei continua vigente. Mais recentemente, apareceram duas outras propostas. Uma, a inflação mais metade da variação real do Fundeb. E uma segunda proposta, a inflação mais metade da variação nominal do Fundeb. Bom, essas propostas também, até agora, não conseguiram sensibilizar os parlamentares. Não tivemos evolução no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E, insisto, o MEC tem uma lei para cumprir. E a lei é muito clara, calcula-se com aquela metodologia e o MEC apresenta um aviso. Nós recebemos carta dos governadores e das entidades de representação de prefeitos, propondo um adiamento para a divulgação do valor do piso. E, ontem mesmo, nós fizemos uma reunião com o Fórum de Acompanhamento do Piso Salarial e da Carreira Docente, onde eu disse que não há como solicitar ao MEC o desrespeito à lei. Nós não temos poder para desrespeitar uma lei, mesmo reconhecendo que há problemas fiscais delicados no Brasil. Há problemas fiscais em muitos municípios, em alguns estados, há problemas fiscais. Em geral, há um problema fiscal que atinge a todos. Em alguns, essa situação é mais delicada. O MEC não tem como adiar aquilo que ele não tem mandato para fazer. Na vinda pública, a gente só pode fazer o que a lei autoriza. E a lei é clara, calcula-se o piso pelo Tesouro Nacional e divulga-se, através de um aviso ministerial, pelo MEC, no mês de janeiro. É o que eu estou fazendo hoje. Bom, o cálculo do Tesouro Nacional, feito em novembro deste ano, também houve solicitações ao MEC para que fosse feito um novo cálculo. Foi feito em novembro pelo Tesouro Nacional, mas havia solicitação que fosse feito um novo cálculo em dezembro. O Tesouro manifestou publicamente, formalmente, as várias solicitações que foram encaminhadas pela Confederação Nacional de Municípios, e outros entes federados, que não fariam o novo cálculo, porque não haveria uma alteração importante no índice que estava sendo calculado. A CNTE chegou a apresentar à Confederação Nacional do Sobre da Educação que o novo cálculo melhoraria o índice, e a Confederação Nacional dos Municípios também apresentou um estudo dizendo que ia diminuir o índice. De qualquer forma, o Tesouro disse que não haveria uma alteração significativa, que ele estava cumprindo a lei, e o cálculo era o de novembro. O cálculo aponta para um índice de reajuste de 11,36%. Ou seja, o piso salarial dos professores, conforme o que estabelece a lei, cujo aviso ministerial do MEC será divulgado hoje, é um reajuste de 11,36%. Como nós tivemos uma inflação IPCA em 2015 de 10,67%, o crescimento real este ano é bastante modesto, é 0,69%. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que tivesse sido votada a lei, que os governadores e prefeitos pediam de reajustar pela inflação, neste ano, diferente de outros anos, a diferença seria muito pequena, não resolveria o problema, porque a inflação foi alta. E mesmo que fosse as outras metodologias, inflação mais variação do Fundeb real ou nominal, a diferença seria muito pequena. Qualquer das alternativas legais que foram propostas, o índice estaria muito próximo, pela situação fiscal do país e pelo índice de inflação, desse índice que nós estamos apresentando, 11,36%. Isso significa que o salário dos professores, o piso salarial, que era de R$ 1.917,78 em 2015, deverá ser acrescido para R$ 2.135,64 a partir de 2016. R$ 2.135,64. Era R$ 1.917,78 para R$ 2.135,64. Esse é o impacto do reajuste de 11,36%, que é o índice que nós estamos hoje apresentando. Para concluir, foi apresentado também uma demanda para nós revermos a política de complementação salarial do MEC. Porque a lei diz que 10% do valor do Fundeb deve ser utilizado para complementação do piso salarial. O valor da complementação este ano está em torno de R$ 1,75 bilhão... R$ 1,75 bilhão... R$ 1,75 bilhão... R$ 2,75 bilhão... Este ano, o valor da complementação... Está difícil conseguir enxergar, vou botar meu óculos aqui. O negócio está feio. Valor da complementação... Só um minutinho, se eu achar aqui o 10%. Vai dar 1 bilhão e 349 milhões e 800 reais. 1 bilhão e 349 milhões e 800 reais. Então, 1 bilhão e 300. A solicitação do conselho de ontem foi que fosse revisto o critério de repartição dessa complementação. O critério de repartição desta complementação foi aprovada, na época, por unanimidade. Cinco representantes dos estados, cinco representantes dos municípios e um representante do MEC, o ministro que tinha poder de arbitrar, caso fosse necessário. O representante do MEC tinha poder de arbitragem. Foi aprovado por unanimidade. O que eu disse ontem, o MEC está totalmente aberto a rever o critério de distribuição desses 10% do valor de complementação, desde que haja uma proposta que, se não unanimidade, tem uma ampla maioria. Então, nós estamos aguardando agora que o Conselho de Undime e CNTE apresentem propostas que, eventualmente, nós analisaremos. Se tivermos um bom entendimento, poderemos adotar um novo critério. Não, a lei estabelece em 10% o valor da complementação. Qualquer mudança em relação ao PIS é por lei. Nós estamos cumprindo a lei. A lei diz que é 10%. O que nós estamos discutindo, que não está na lei, qual é o critério de distribuição dessa complementação de 10%, desse R$ 1,349 bilhão. Como é que nós vamos repartir esses recursos? A lei não diz como reparte, mas foi feito um acordo entre todos os representantes dos estados, dos municípios e o MEC, pelo critério de complementação. E nós podemos reabrir essa discussão de qual é o critério, mas o que a lei estabelece é um valor de 10%. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte. Nós, de fato, temos uma situação e herdamos de salários muito baixos dos professores. Apesar desse crescimento, que foi o mais forte na história desses últimos anos, crescimento real de 46%, ele ainda é um salário pouco atrativo. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, com os estudantes concluintes do ensino médio, quando eles são perguntados, você gostaria de ser professor da escola pública? Só 2% manifesta o interesse. Então, se você não recuperar o salário e também não valorizar a função do professor na sociedade, nós não teremos, a médio prazo, uma melhora na educação pública. Então, o esforço de recuperação, de crescimento real do salário tem que continuar. E o Congresso Nacional aprovou o PNE por unanimidade. A presidenta sancionou-se a nenhum veto. E o PNE diz, na meta 17, que tem que continuar esse esforço de crescimento real do salário. O crescimento real esse ano é muito pequeno, insisto. Qualquer que tivesse sido alteração legal não mudaria essa situação, porque os dados todos apontam na mesma direção. Agora, o apelo que o MEC faz, o apelo que nós fazemos, é que, de fato, muitos municípios têm dificuldades, são sensíveis e alguns estados também. e que haja disposição de diálogo, de busca, de negociação entre os sindicatos e esses governos locais e estaduais, para que seja pactuado, eventualmente, onde não há condições, com transparência, com acesso aos dados, uma política de pagamento do piso que seja compatível com a situação fiscal que os entes atravessam. Se é verdade que, se os salários não melhorarem a médio prazo, nós não melhoramos a atração de bons professores e, portanto, a gente não melhora a qualidade da educação, não é com greve prolongada que a gente melhora a educação. Então, é preciso diálogo, é preciso equilíbrio, a situação fiscal é difícil. E o MEC advertiu, eu várias vezes falei com vocês, dizendo a importância de nós buscarmos uma política para o piso que fosse sustentável, não houve nenhuma alteração na legislação, as propostas que foram apresentadas não mudariam para este ano o quadro, portanto, o índice é este, a lei é esta e nós estamos cumprindo o que a lei estabelece. Está bom? Perguntas? Boa tarde, ministro. Denise da Rádio CBN. Onde você está, que eu não estou enxergando? Estou aqui no fundo. Ah, está. Primeiro, eu queria saber a partir de quando esse reajuste passa a valer e eu queria ver se o senhor pode responder a uma outra pergunta sobre esse professor francês, suspeito de terrorismo. A presidente Dilma já cobrou explicações aí, do ministro da Justiça, o Cardoso, eu queria saber se ela cobrou também explicações do MEC em relação à admissão dele na universidade e em relação à bolsa que foi concedida a ele também, se o MEC já deve tomar alguma iniciativa em relação a isso, o que está sendo estudado. Obrigada. Bom, primeiro em relação... É que você fugiu da pauta. Vocês não querem concluir essa pauta do piso e depois partir para os outros temas? Não, hein? Vamos concluir o piso para esclarecimentos, tal, fechar? Porque são dois milhões de professores que estão aguardando essa informação e todos os prefeitos e governadores do Brasil estão muito preocupados, especialmente seus secretários da Fazenda, com essa informação. O piso vale a partir de janeiro, pela lei. Agora, há acordos em estados em que o pagamento é feito em outros meses. Aí depende dos acordos que foram feitos no passado ou que poderão ser feitos no futuro. Mas o piso, em geral, é pago. A lei estabelece o anúncio do piso a partir de janeiro do próximo ano. Portanto, é o que nós estamos fazendo hoje. E obriga e estabelece como critério que o MEC divulgue até o final do mês para permitir o pagamento a partir daí. Depois a gente trata dos outros assuntos. Vamos. Renata, o Globo. Ministro, eu queria saber, eu queria entender, na verdade, o piso vale para o professor da rede pública em início de carreira? É o que tem formação do ensino médio? Qual é exatamente o público-alvo desse reajuste? E o MEC sabe em quantidade de quantos profissionais esse grupo representa? Olha, o piso vale para todos os professores da rede pública da educação básica. E, portanto, também do ensino médio. E ele é a remuneração mínima que um professor deve receber por 40 horas de jornada e com formação de nível superior. De nível médio, a partir do nível médio. Todos os professores que tenham pelo menos nível médio e que trabalham em 40 horas semanais devem receber como remuneração mínima este valor. Um dos problemas que a gente está discutindo nesse fórum que o Binho coordena é acompanhar o piso e a carreira. Nós até apresentamos para vocês um software que foi feito desenvolvido para ajudar os municípios e estados a discutirem carreira. Porque uma das questões que os gestores advertem é que nós estamos subindo muito rápido o piso e estamos achatando a carreira. Enfim, a meritocracia da formação, etc., começa e pode ficar prejudicada se não houver um bom encaminhamento para essa agenda. Por isso que nós estamos discutindo piso e carreira juntos. Aí depende de Estado, Estado, depende de negociação, não há lei. Portanto, ou tem uma lei estadual, ou tem uma lei municipal, ou não há lei e há uma negociação anual. O critério de reajuste de mais salários, não há uma norma nacional. Porque essa lei, ela vale para todos os entes federados, municípios e estados. Ministro, dá para saber quantos professores se encaixam exatamente nesse critério? Eu não tenho aqui de cabeça, mas... Nesse critério? E também é um tema bastante polêmico esse. E qual o impacto financeiro? É heterogêneo, porque depende da situação, da carreira de cada município e cada Estado. Não dá para você ter uma avaliação, ela não é uniforme, ela é absolutamente diferenciada. Depende da situação, da relação entre carreira e piso, em cada município e em cada Estado. A única regra é essa, regra definida nacionalmente. Ninguém, nenhum professor com formação de pelo menos ensino médio trabalhando 40 horas, pode receber, a partir de agora, menos do que este valor que eu disse para vocês, R$ 2.135,64. Esse é o piso. A partir daí, como é que vai ser reajustado? É negociação específica ou regras específicas pactuadas? Tem algum balanço de quantos Estados não pagam hoje, ministro, esse piso? Nós temos informações, mas eu peço que vocês entrem em contato com eles pela lei da informação e verifiquem. Ministro, Gilberto, Rádio Jornalismo, ABC. Ministro, o senhor falou que é um problema fiscal. Se eu não me engano, quando dá entrevista de lançamento do fórum, aqui mesmo, o senhor chegou a defender a CPMF, a volta da CPMF para aumentar a arrecadação. O senhor considera que o governo possa estudar, por exemplo, inversão de desonerações fiscais, como, por exemplo, na região norte, a Sudã libera até 82% as mineradoras pagarem de posto de renda da pessoa jurídica. Os Estados têm a guerra fiscal e desoneram o pagamento de ICMS. Vários Estados fazem isso. Esse dinheiro talvez esteja fazendo falta nesse momento. Segundo a questão relacionada, ministro, como é que o senhor vê iniciativas de enxugamento da rede no sentido de juntar escolas, centralizar professores, no sentido de diminuir o custo de gasto? E o senhor, ministro, falou sobre greves e disse que greves muito longas não são a solução. Uma pergunta local, mas relacionada à questão salarial, no caso aqui do GDF. Os professores fizeram a greve longa no ano passado e agora deveriam fazer a reposição. Não tiveram nenhum dia cortado. E há casos inúmeros de professores que não estão fazendo a reposição. Ou seja, os alunos terminaram o ano, foram aprovados ou não, você teria todo o conteúdo vencido. Imagino que esse conteúdo vai ser cobrado mais adiante pelas provas do próprio Enem, etc. Olha, primeiro, em relação à questão fiscal. O problema fiscal do país decorre de dois problemas. A recessão, que eu acho que tem algumas razões complexas, não quero entrar aqui, não é o momento que discutimos isso. Mas houve uma perda de receita muito significativa ao longo dos últimos anos, especialmente a partir da crise de 2009, onde o Estado brasileiro procurou, com as desonerações fiscais, manter o emprego e a renda e estimular a saída da crise. E desonerações que eu acho que o Congresso Nacional, às vezes, estendeu além do que era prudente. Mas diria que o país e essas desonerações votadas pelo Congresso foram longe demais. Ao longo do ano passado, eu estava na Casa Civil, inclusive a entrevista, que foi a primeira entrevista que foi feita para apresentar propostas de reverter parte do esforço de desoneração, rever, aumentar o esforço fiscal e rever as desonerações, eu participei, nós apresentamos uma proposta, por exemplo, em relação aos impostos que incidiam sobre folha de pagamento, nós tínhamos feito uma desoneração de 25, enfim, muito maior do que isso, nós estávamos propondo mudar uma parte da desoneração para recuperar 25 bilhões. O governo conseguiu recuperar um pouco menos de 11 bilhões de reais. O Congresso não reverteu o que o governo achava que deveria ter revertido. Então, você rever desonerações, eu acho que tem outros setores, tem coisas que podem ser discutidas, sempre com equilíbrio, porque todos os setores têm alguma dificuldade, mas foi tentado e nem tudo foi possível. A CPMF, eu acho que é uma solução fiscal para esse momento, talvez temporária para o Brasil, porque é um imposto que pega a economia informal, a economia formal, pega a pessoa física e jurídica, ninguém só nega, a arrecadação é muito fácil, é automática a arrecadação e ela é proporcional em relação à movimentação financeira. Então, uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês, um excelente salário no Brasil, vai pagar 70 reais. É bastante razoável para o esforço que o país precisa para enfrentar a crise. Por isso, eu tenho... E mais, toda a sua negação de impostos é atingida pela CPMF. Isso talvez seja um dos fatores que incomode muito na CPMF. Então, eu, particularmente, se fosse parlamentar, acho que seria uma solução. Como eu não sou mais, e votei favorável no passado, como eu não sou mais parlamentar, sou ministro da Educação, não estou mais na Casa Civil, o meu problema é discutir a educação. E o que eu disse é que nós precisamos de fontes novas, porque o que é o PNR? São 20 metas, metas extremamente ambiciosas. Vou pegar a meta 1 deste ano. Todas as crianças de 4, 5 anos na escola. Nós temos quase 700 mil fora da escola. Nós estamos trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Social para fazer uma busca ativa dessas crianças. ontem, lá no encontro de escolas católicas da Igreja Latinoamericana, eu propus que a pastoral da criança também entre, para a gente trazer essas crianças, que são crianças que vivem na pobreza, para dentro da creche da pré-escola. Nós temos que colocar este ano também todos os jovens que estão fora da escola entre 15 e 18 anos. Temos que aumentar o piso na meta 17 e temos outras metas extremamente ambiciosas. Só que as 19 metas do PNR dependem de uma, que é a meta 20, é do financiamento. E a grande fonte de financiamento que nós tínhamos, que eram os rótulos do petróleo, o preço do petróleo caiu de 112 dólares para 30 dólares e continua caindo pelo estoque de petróleo que os Estados Unidos apresentou ontem. Nós perdemos 26% de rótulos do petróleo este ano. Então, o MEC, o governo federal, em 2015, nós tivemos um comprometimento da receita da União acima da exigência constitucional, que era 20%. Foi mais de 22%, vamos ver os dados finais, mas seguramente foi mais de 22% da receita. O governo federal está fazendo um esforço muito grande na educação, acima do que a lei o obriga. Agora, se nós não resolvemos o financiamento, o Congresso não pode estabelecer leis e cobrar metas sem dar as condições para que isso aconteça. Eu disse isso inúmeras vezes, que o PNE tinha que resolver o problema do financiamento que não está equacionado. Então, eu acho que nós temos um problema, sim, importante. em relação a greves e reposição, eu não conheço a situação específica, não vou tratar de situações específicas, mas não pode um profissional qualquer que tem estabilidade no emprego, que não trabalha um determinado período e ele é pago por imposto da população. Ele tem estabilidade, não trabalha e recebe seu salário. Isso não acontece com mais ninguém na sociedade, principalmente com os que pagam impostos. Então, quem faz greve tem que ter regras, tem que ter o direito à greve, mas tem que ter regras. E um dos compromissos é que o serviço público seja prestado. O mínimo que você espera é que seja reposta integralmente as atividades, as aulas, porque o objetivo da escola não é pagar salário para ninguém, o objetivo da escola é fazer os jovens aprenderem, é ter uma educação de qualidade, é o país se desenvolver, parece que existe a escola. Então, o salário é um instrumento, é um meio para chegar à atividade fim, que é a formação. Então, eu acho que é muito importante que haja cobrança, sim, da reposição das aulas, que se fiscalize, que se controle e que se reponha. É o mínimo que eu acho que os pais esperam do Estado brasileiro. E o MEC também. Gabriel do G1 aqui. Eu queria mais detalhes sobre esses 10% do Fundeb. Como é que eles são distribuídos? Como é que é hoje? E qual é a forma que eles querem mudar agora os governadores e os prefeitos? O critério que foi acordado é que ele seria apenas para 10 estados. É distribuído na mesma regra do Fundeb, manteria o mesmo critério, e seriam para os 10 estados e 1.900 municípios, que são os estados que teriam direito à complementação, os estados mais pobres, com menor receita, os municípios também. Esse foi o critério que foi acordado por unanimidade na época. Está sendo questionado. Nós vamos ver se tem alguma proposta alternativa que seja mais justa. Agora, o que a lei estabelece é 10% e o governo cumpre. 10% está disponível para que a gente possa repassar. Há uma discussão aí que dificulta muito esse tema, que é o problema da gestão escolar. Qual é o questionamento? Por exemplo, eu tive aqui essa semana um prefeito que me trouxe o seguinte problema. No meu município, eu tenho uma média de 10 alunos para o professor. Eu preciso de mais alunos porque eu não posso diminuir o número de professores. Como é que pode me ajudar? Bom, aí você tem um município do lado que a escola é melhor, que tem 30 alunos por vizinho, que tem 30 alunos por município, por professor. Qual é o critério de repasse? É simplesmente a receita ou eu vou ter outros indicadores, por exemplo, em relação ao professor, aluno, etc., e criar novos critérios. Então, tudo bem, a gente pode discutir novos critérios. E esse tema sempre foi muito sensível na mesa de negociação. Mas a proposta que existe hoje foi acordada por unanimidade. O MEC está respeitando um acordo que existe há cinco anos e que foi aprovado por unanimidade e cumprirá integralmente a lei dos 10%. Ministro, eu queria continuar na pergunta do meu colega. O senhor disse que o Congresso foi longe demais com as desonerações. O problema é que as desonerações são sancionadas pela presidente. O governo não previu esse quadro? Também foi longe demais com as desonerações? O governo, inclusive, vetou várias bombas fiscais e lutou muito para que elas não fossem derrubadas, os vetos, para não agravar a situação fiscal do país. Então, você sempre tem que negociar, o governo tem que negociar com o Congresso para fazer a maioria e sustentar, não só na votação, mas também nos vetos, para poder sustentar o veto. Nós tivemos vetos aí, temas muito sensíveis fiscais ao longo desse último período. Então, eu quero dizer, o problema fiscal é real, a economia desacelerou, as empresas têm dificuldade, as famílias têm dificuldade na crise e o Estado também. Então, o equilíbrio disso não é uma tarefa simples. Não adianta achar só que o Estado vai poder aumentar a receita, aumentar a receita, porque a economia não permite. Então, o equilíbrio desse movimento tem que ser muito cuidadoso. Por isso que, quando você faz uma lei cobrando metas, você tem que dar as condições para que os entes federados possam cumprir. Não adianta o Congresso exigir, através de lei, uma série de obrigações sem dar as condições para que os entes possam cumpri-las. Oi, ministro. Boa tarde. Flávia da Folha. Eu queria tirar uma dúvida em relação a essa complementação que o senhor menciona e o valor que o senhor mencionou. O senhor falou que, hoje, o MEC cumpre exatamente o que prevê a lei do Fundeb, em relação aos 10% de complementação e que esse valor em 2015 foi de 1,3 bi, é isso? Eu só queria confirmar esse valor primeiro. Não, em 2015... O senhor não entendi a cifra de 1,3 bi que o senhor mencionou. O valor, os 10% em 2015, seriam... O recurso do Fundeb por exercício de 2014, que é o que valeria para 2015, foram R$ 117,263 bilhões. Portanto, o valor do repasse, da complementação, seria R$ 1,75 bilhões em 2015. R$ 1,75 bilhões. É. E aqui, o valor da complementação em 2016, eu falei errado para vocês, é R$ 1,197 bilhões. R$ 1,197 bilhões. Essa é a complementação prevista para 2016? 2015. R$ 1,75 bilhões em 2014, R$ 1,197 bilhões em 2015. Eu falei certo. Ah, 2015. Tá? Já tinha falado. Agora, só... E acrescentando em relação a esse assunto, ministro, esse valor de 10% é o que está previsto como complementação mínima da União. Eu imagino que o que os estados e os municípios demandem, não é não só essa redistribuição entre os estados, como um aporte maior do MEC, além do que está previsto na lei. O senhor prevê que é possível o MEC aumentar essa complementação, não só prever uma redistribuição, como o senhor está falando, mas aumentar essa distribuição, esse recurso? O senhor votou uma legislação, votou o orçamento, é a LDO, que estabeleceu as obrigações e as possibilidades do MEC. Vocês cobram todos os dias as metas do MEC, as realizações do MEC. Estou dizendo aqui de Bolsa de Estudo, Escola Tempo Integral, Transporte Escolar, Alimentação Escolar, Livro Didático, enfim. Todo mundo sabe as dificuldades fiscais da União. A União é cobrada quando não consegue cumprir todos os compromissos e é cobrada para assumir outros compromissos além daqueles que já não conseguem cumprir. Então, o problema fiscal é da União dos Estados e Municípios. Não adianta um cliente querer transferir para o outro porque não tem solução fácil a esse problema. Então, o que nós estamos fazendo aqui é cumprir a lei, porque o MEC não tem outro caminho. Se nós pudéssemos percorrer outro caminho, talvez a gente deveria, mas nós não podemos. A lei é aquela. Eu adverti, desde o primeiro dia que eu voltei para cá, que tinha que rediscutir o piso salariado dos professores. Instituir o fórum logo depois que nós chegamos e o Binho vem fazendo um esforço tremendo para a gente buscar encontrar saídas. Agora, quem pode resolver essa equação é o Congresso. Agora, advirto, todas as propostas que foram apresentadas por governadores e prefeitos não resolveriam o problema este ano, porque a inflação foi alta, mesmo que fosse só a reposição da inflação, o índice seria muito próximo ao que nós estamos anunciando. E só para reforçar a pergunta da Renata, eu sei que vocês não apontam quais estados pagam abaixo, mas poderiam indicar o número de hoje, segundo o levantamento da SASE, quantos são os estados que pagam abaixo? Obrigada. Você apura tanta coisa do MEC, vai apurar fora do MEC. E só fica a apuração do MEC, vai apurar, vai lá. Ministro, é Tiago, do SISU aqui na frente, tudo bem? Sobre o SISU, como que está o último dia de encerramento das inscrições, como que está funcionando o sistema? A previsão é manter o calendário, divulgar o resultado só na segunda, ou de repente tem uma surpresa aí, uma antecipação? Como que está o andamento do SISU? Não, o MEC adora cumprir calendário, principalmente calendário em coisas tão complexas quanto é um processo de seleção como esse do SISU, que é o maior do planeta. Não há nenhum sistema de acesso à universidade que seja maior que o SISU hoje no planeta Terra. Nós estamos falando de 228 mil vagas, num processo único de seleção. Nós já temos inscritos, nesse momento, 2 milhões 556 mil 293 inscritos. 556 mil 293 inscritos. Nós estamos chegando aí a uma média de 10 inscritos, quase 10 inscritos por vaga. Está tudo funcionando? Está funcionando. Tem um metrô andando para que o desembarque seja um ônibus. Mas tanto o metrô como o ônibus estão indo muito bem. Ministro, por gentileza. Ou seja, nós temos 2 milhões 556 mil 293 inscritos para 280 mil vagas. Quero chamar a atenção... Agora, nesse momento. Às 17 horas, é esse o dado. O que nós estamos também querendo lembrar é o seguinte. É evidente que uma parte importante desses inscritos não vão poder entrar, nesse momento, nas universidades federais. Nós vamos ter o SISU de vagas remanescentes para quem já está na universidade, para São Geral, vagas no segundo, terceiro, quarto ano. E nós temos, em seguida, o ProUni e o Fies. São duas alternativas que também anota a DENEM, é o caminho de oportunidade para acessá-los. Ministro, a respeito do orçamento para este ano, qual é a expectativa de corte? Já tem uma estimativa? Tem as conversas com... O Cláudio está dizendo que não. A conversa com o ministro Nelson Barbosa já está em curso, porque há informação de que... De uma estimativa de 1 bilhão, pelo menos, é essa a estimativa? Não, nós não temos nenhuma estimativa, nenhuma informação. Eu, quando estava na Casa Civil, teria toda a informação estimativa e não ia dar para você. Mas, agora, eu não tenho. E também não posso dar, porque não tem. Eu diria, eu tenho, mas não vou falar. Mas, aqui, no caso, eu não tenho e não vou falar. Não temos. Vai tentar evitar cortes? Não, não temos, não temos. Não tivemos nenhuma reunião para definir limite. Nenhuma. Não tenho nenhuma informação. Desculpe, 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 você não vai responder. Acabou, não. Vamos terminar o piso aqui. É verdade. Alguém vai ser perguntado. Nós estamos fugindo do piso. É que você está saindo fora, mas vamos lá. Pode responder a pergunta do colega. Vou responder a pergunta dela. O meu também não é. Em primeiro lugar, o seguinte. A contratação desse... Primeiro, quero... Vamos fazer as coisas com cuidado. O Brasil é um país democrático, um país pacífico, um país transparente. Então, esse físico é um físico que tem um excelente currículo profissional. Ele era pesquisador do CERN. O CERN é um dos maiores equipamentos da ciência. Eu já visitei. É um grande centro que fica ali na fronteira, no coração da Europa, que é um grande sistema da física e ele era um... Portanto, é um físico que tem um currículo de excelência. Ele era professor da Universidade de Lusanne e era pesquisador do CERN. Ele foi... A época, por tudo que já foi publicado, houve lá uma informação, uma investigação da polícia francesa, em 2009. Ele foi detido, foi julgado e foi condenado a cinco anos de prisão por ter acessado um portal e por ter mantido, conforme os e-mails que foram publicados, acho que alguns órgãos de imprensa publicaram trechos desses diálogos, com um representante da organização Al-Qaeda, através de contatos por e-mail. Essa foi a razão da condenação, porque a leitura que era essas mensagens diziam respeito à possibilidade de ações da Al-Qaeda na Europa, indícios que foram considerados graves pela França. Eu quero fazer um comentário, não é fácil a relação entre a democracia, Estado de Direito, os direitos prerrogativos, garantias individuais e o terrorismo. Não é fácil. A França é um bom exemplo disso, porque, enfim, todas as medidas prudenciais da França não evitaram os atentados que nós assistimos dramáticos recentemente. Os atentados continuam a nível mundial. A Turquia, a Indonésia, hoje, de ontem para hoje. Então, nós temos um quadro delicado. Felizmente, o Brasil não tem essa tradição. Nós estamos em paz com nossos vizinhos há 150 anos. Nós não fazemos parte dessa cultura. Nós temos um jeito... Nós somos um dos poucos países no mundo que tem relação com todos os países da ONU. São pouquíssimos países que têm relação com todos os países diplomáticos. Nós temos relação diplomática em todos os países. Então, essa nossa cultura, essa nossa forma de ser, eu diria, o primado da diplomacia, o respeito aos direitos, a garantia, a liberdade, nós temos que mantê-los. Espero que não avance no Brasil essa cultura da intolerância, da intransigência, da radicalização, porque isso não constrói. Então, com os nossos valores, com a nossa atitude, nós devemos analisar esse caso. Ele foi contratado como bolsista, pesquisador, pelo CBPF, que é um grande centro da física, por alguns pesquisadores que o conheciam do CET, e que resolveram contratá-lo conforme as regras do CNPq, que é um órgão do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não é do MEC. Ele foi contratado, acho que em 2013, desenvolveu pesquisas na área da física, e, posteriormente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro o contratou, através do edital público, que eram sete vagas que estavam sendo disputadas. No âmbito da autonomia universitária, o MEC não participa desses processos seletivos em nenhuma universidade do Brasil, não é nesse concurso, nenhum concurso, é sempre competência da universidade. Um processo transparente, público aberto, um edital do CNPq, nas sete vagas. Uma das vagas foi para a física e ele apresentou o seu currículo e foi contratado pela universidade. Bom, depois das informações que vieram, a Polícia Federal tem um inquérito sigiloso, que está investigando o episódio. Vamos, eu não tenho informações, e ninguém tem, eu acho que só aqueles que estão no posto de legislação não sabemos do que se trata. Eu quero dizer, no entanto, como disse com toda a transparência que eu penso na última vez, quero dizer hoje, novamente. Acho muito positivo o e-mail que ele encaminhou à UFRJ dizendo à sua disposição de deixar o Brasil espontaneamente. Acho muito positivo, porque é um gesto que eu acho que o Brasil deve considerar como positivo. Eu acho que é um gesto que a gente deve valorizar e que talvez possa contribuir, inclusive, para ele reconstruir a sua carreira profissional. Acho que é muito bom que isso possa acontecer. as informações que eu tenho, a universidade, o CBPF, as pessoas que trabalharam com ele, o que nós temos até agora, não conhecem o inquérito, não há nada que o desabone do ponto de vista da competência técnica, do desempenho das funções, mas há esse capítulo da condenação pela França e, posteriormente, a Suíça, que também é um Estado democrático, não permitiu que ele retornasse às suas atividades acadêmicas na Suíça. Então, nós tivemos esses dois fatos. E, no caso do Brasil, a preocupação central do governo é que nós estamos há menos de seis meses da Olimpíada. Delegações esportivas de cerca de 200 países estarão no Brasil. Todos esses países que têm tido atentado, que têm guerra, guerra civil, confronto, terrorismo, estarão aqui, as suas delegações. A Olimpíada é um momento de paz, momento de celebração dos povos, é um momento de respeitar quem ganha e quem vence no campo, é um momento de congraçamento. Tudo o que nós queremos, que a Olimpíada seja esse grande momento de encontro entre as nações, inclusive que se diferencie dessa violência e dessa intolerância que está por toda a parte. Então, eu acho que até a forma de tratar esse problema deve ser, eu diria, com os valores do Brasil. Portanto, eu vejo como muito positivo se, de fato, for essa a sua decisão. Acho que a gente encerra esse episódio e ele faz um gesto que eu acho que só vai fortalecer o seu processo, seu esforço de reconstrução profissional. O MEC, então, vai aguardar aí esse inquérito da Polícia Federal? Não, o MEC não tem ingerência direta. Quem trata disso é o Ministério da Justiça, junto à Polícia Federal, Ministério de Relações Exteriores e temas sensíveis como esse também na Casa Civil. Eu tratava quando estava lá. Ministro, Mariana... Mas a Universidade Federal já confirmou que recebeu o e-mail e a disposição. Como é um contrato temporário, está antecipando a saída. Não vejo... Eu vejo... Eu diria que nós devemos reconhecer que é uma... É um gesto que contribui e resolve um problema para o Brasil. Mariana, do Portal R7. O senhor falou na última coletiva sobre aquelas 55 redações do Enem em que as alunas supostamente teriam relatado abusos que tenham sofrido de acordo com o tema da redação. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa, se tem algum fato novo de segunda-feira para hoje sobre esse assunto e se o Ministério tomou conhecimento de um grupo que está na internet que publicou um guia de como estuprar uma aluna da UNB que saiu hoje. Se vocês tomaram conhecimento. Não, não tomei, mas vou pedir para a nossa assessoria imediatamente entrar em contato e encaminhar isso para o Ministério Público que tenho certeza que vai apurar e tomar as providências rigorosas que a lei estabelece. É inaceitável. Em relação às redações, nós dissemos aqui, nós temos um compromisso no edital do Enem de sigilo das redações. O MEC nunca expõe qualquer redação. Compete a cada um que escreveu divulgar ou não aquilo que foi o seu trabalho por razões pedagógicas. Nesse caso, além das razões pedagógicas, há as razões de proteção dessas mulheres. Porque, em muitos casos, a violência está muito próxima. É o marido, é o ex-marido, é o companheiro, é o padrasto, enfim. E eles podem ter acesso às informações. Se nós mandarmos, por exemplo, um e-mail, quem é que garante que ele não tem acesso ao e-mail que ela está recebendo? O que isso pode traduzir em mais violência? Então, só quem pode tomar essa decisão, o que nós fizemos foi oferecer na página do MEC, na coletiva, acho que a repercussão foi bastante positiva. A presidenta, inclusive, colocou nos meios de comunicação dela essa informação e levantando essa questão. Acho que para o Brasil refletir, não só essas mulheres, mas tantas mulheres que estão em casa submetidas à violência, ao constrangimento e com medo de reagir, dizer, olha, na Secretaria Nacional de Mulheres tem um serviço de proteção, há proteção policial, psicológica, em alguns casos de mulheres são encaminhadas para Minha Casa Minha Vida, abrigos. O Ministério Público, nós colocamos aqui também as informações, toma medidas muito cuidadosas, a gente especializada para tratar com esse tema e essas mulheres podem ligar para o 180, 180, e ali elas terão um atendimento e uma orientação. E eu dei, na última coletiva, outros números e e-mails, passo para você, Mariana, depois, o e-mail, telefone da Secretaria Nacional de Mulheres do Ministério Público responsável por esse capítulo. Ora, a redação, eu acho que foi muito importante para essa reflexão do Brasil. e atrás de uma brincadeira aparente como essa, tem um ato covarde, covarde, e pela legislação brasileira criminosa. E as pessoas têm que ser identificadas e responsabilizadas pelo que estão fazendo. Ministro, alguma novidade sobre o Enad? O Enad, nós vamos ter um Enad este ano, já em algumas, em alguns cursos, o Enad eletrônico. Por exemplo, o de música será eletrônico. Tem muito mais recursos no Enad eletrônico do que o Enad tradicional, feito em papel, porque você permite utilizar sons e outros recursos que aprimoram muito a avaliação do estudante. O que as instituições têm dito, e o MEC concorda com a avaliação, é que no Enem a responsabilidade é toda do aluno. O aluno, o estudante, o participante naquele momento é a vida dele, tem uma vaga na Universidade Federal, tem uma bolsa do ProUni, tem uma bolsa do Fies. Então, ele dá tudo para fazer o exame, dá o melhor dele. O Enad, ele está no final do curso. Muitos estão casando, estão querendo ir para o mercado de trabalho, estão querendo sair da universidade, e ele não tem nenhuma obrigação, nenhum bônus, nenhum ônus. Ele faz o Enad muito pelo apelo do reitor, do professor, do curso, porque o curso é que é avaliado, não é o aluno. Então, nós estamos discutindo se nós podemos avançar nessa relação para melhorar o empenho do estudante no Enad. É um instrumento de avaliação, tem servido muito ao MEC, nós queremos aprimorar. Então, há propostas de nós avançarmos no futuro no Enad anual, o que permitiria colocar o conceito do curso no currículo do estudante, portanto, o Enad no currículo do estudante. e, com isso, o currículo é ele que acessa, já está lá, o MEC tem um portal que ele pode assinar todo o histórico escolar dele, isso aí iria junto com o histórico escolar. Isso aumentaria a responsabilidade do estudante, melhoraria a participação e ajudaria também na avaliação dos cursos. Então, é isso que nós estamos trabalhando, fazer o Enad eletrônico. Como está crescendo muito o ensino à distância e as universidades, as faculdades, a maioria tem bons laboratórios de informática, talvez seja mais fácil a gente construir um Enad digital, que é o que nós estamos trabalhando. E, junto com ele, avançarmos para termos o Enad anual nessas condições. Mas ainda tem muito trabalho para chegar lá. Ministro, Angela, TV Record, sobre o ProUni, que as inscrições começam na terça-feira que vem, tem alguma expectativa? Vai ter diminuição do número de vagas por causa da conta da crise? Qual a expectativa do Ministério? Eu acho que o ProUni não é propriamente atingido, porque, como é uma desoneração fiscal com contrapartida de bolsas, as universidades apresentam as suas ofertas e, como a bolsa só é dada, porque foi uma alteração muito importante que nós fizemos para o estudante que está matriculado, as instituições têm todo o interesse de dar essas bolsas. E o custo para as universidades, para as faculdades, é muito pequeno, porque ela já está com a sala de aula, já está com os professores, biblioteca, laboratório, estrutura, ela colocar alguns alunos a mais em contrapartida da isenção fiscal, uma excelente parceria. Para nós, é um grande caminho, tanto que nós temos 1,7 milhão de bolsistas do ProUni já. E o desempenho deles tem sido muito bom e muito valorizado, os alunos prounistas, como eles mesmos se denominam. Então, acho que vai ser um grande êxito o ProUni. Já é e vai ser esse ano. Nenhuma dificuldade. previsível. Quando a gente está falando de 5 milhões, só que o SISU já são 2,5 milhões de inscritos, sempre a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito complexo o sistema. Mas, a princípio, está tudo preparado, já temos tradição do ProUni, esperamos não ter nenhuma dificuldade. Alguma dificuldade não vamos ter, mas espero que não seja nada importante. Ministro Mariana da Agência Brasil, é rapidinho, já tem uma data para o SISU das vagas remanescentes? Não, não temos a data, mas está sendo feito o levantamento com todas as universidades das vagas disponíveis para a gente poder compatibilizar e vamos usar o mesmo sistema. O problema é que o nosso sistema está muito sobrecarregado. Nós temos sofrido ataques violentos no sistema e chegamos a ter, quer dizer, 100 ataques, 100 mil acessos por minuto. Então, o nosso sistema está muito sobrecarregado. Nós temos que encerrar o SISU para fazer o ProUni, vai continuar carregado, para fazer o FIES, vai continuar carregado para depois caminharmos em direção às vagas, o SISU das vagas remanescentes, que é um novo programa, que nunca foi feito. Então, as universidades estão se preparando e nós também para esse novo momento. Mas, a nossa estimativa aí, pelo menos pelo Censo 2015, é alguma coisa como 100 mil vagas. está bom? Está bom? Hoje não precisa de mais nada, está tudo aí. Lá vem a Renata. Essa coisinha dela é que vira depois a matéria, sempre assim. Eu não entendi bem se o senhor disse que a UFRJ afirmou que ele já oficializou o pedido de dispensa? Não, ele encaminhou o e-mail, vocês todas publicaram e foi confirmado que ele tinha apresentado o e-mail dizendo da sua disposição de desligamento espontâneo do contrato temporário que ele possuía. Como é que a gente pode tratar isso, ministro? Ele oficialmente pediu o desligamento ou ele manifestou a vontade? Oficialmente, nós não temos essa informação. O que nós temos foi o e-mail que ele encaminhou para algumas pessoas manifestando e os profissionais que trabalham com ele confirmaram. Eu conversei com um dos coordenadores do CBPF que me confirmou a intenção dele, mas nós não temos nenhuma confirmação oficial até esse momento. Foi para colegas que ele... Não foi para um superior dele? Eu falei com um dos coordenadores do CBPF, perguntei se procedia, disse que procedia a informação, que era isso que ele estava avaliando, mas nós não temos até o momento a confirmação oficial que ele já oficializou o seu desligamento. Nós temos a informação que ele de fato encaminhou um e-mail para alguns colegas da sua disposição de desligamento espontâneo. E ao longo da entrevista, o ministro da Educação ainda falou sobre o sistema de seleção unificada, o SISU. Até às 5 horas da tarde de hoje, mais de 2 milhões e 556 mil candidatos haviam se inscrito. Lembrando que o prazo de inscrição termina às 11 horas e 59 minutos desta noite. O SISU é o sistema que distribui os candidatos que fizeram o Enem entre as vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior. Nesta edição, estão sendo oferecidas mais de 228 mil vagas. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí O que é isso?